Bom dia, pessoal. Hoje é dia 18 de outubro, começando mais um XP Connection. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como está a inflação, como está a perspectiva de juros, que a gente está vendo basicamente na parte macro agora recentemente. Lembrando que na semana que vem a gente tem decisão do Copom. Tem uma alta expectativa de um corte, mais um corte muito forte, de 0,85. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso, onde a gente acha que a Selic vai para o final desse ano, para o final do ano que vem, para onde a gente acha que a inflação vai para o final desse ano, para o final do ano que vem. E também fazer o link com a parte micro, né, Marco? Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado pela participação. Lembrando também que agora a gente tem a temporada de balanços, começando os resultados das empresas aqui brasileiras. Lá fora a gente já começou essa temporada, mas a gente já vai começar a ver muito o impacto dos juros no resultado das empresas. Ou seja, crescimento muito forte da lucratividade de determinadas empresas e algumas outras empresas também sofrendo por conta de queda das taxas de juros. Então, por incrível que parece que tem algumas empresas que geram menores resultados por conta das taxas de juros, mas a maior parte delas deve ser beneficiada com esse cenário de queda das taxas de juros de uma forma geral. A gente vai comentar um pouco disso depois aqui. E no chat, envie suas perguntas para a gente responder sobre economia política e investimentos. Boa. Então, a gente vai colocar a apresentação na tela. Eu vou começar primeiro com a parte de expectativas do Focus. O que é esse gráfico que vocês estão olhando na tela? Basicamente, a gente pega no final de cada mês, quanto que o mercado está precificando para o final de cada ano, a inflação, a esquerda, e a Selic, a taxa de juros. Então, para 2017, quanto que o mercado precificava em maio, que o ano seria, a inflação fecharia. Em 2018, quanto que se pegava em maio, 2019, 2020. E aí depois, em junho, em junho, em junho, em junho, e até chegar no resultado de setembro recentemente. Então, basicamente, o que a gente tem... Perdão, setembro está 3.2 especificamente, quando eles fecharam, então nem está aparecendo exatamente aqui. Mas o que aconteceu recentemente? Antes de maio, a expectativa do mercado era que fosse ficar próximo de 4%. E depois teve uma elevação por conta da expectativa do aumento de alíquotas de PIS e COFINS rebaterem na inflação e o quanto que isso ia puxar a inflação para cima. Mas, recentemente, os resultados de coleta foram muito baixos e a expectativa voltou a cair. Então, hoje, basicamente, o mercado já dá como... A expectativa de inflação vai ficar no limite inferior, vai ficar próximo de 3%. Já para o próximo ano, de novo, a expectativa de inflação estava alta, estava praticamente... Alta não, mas estava praticamente próximo do centro da meta de 4,5%. E ele foi recuando até chegar próximo do patamar atual de 4%. Que, de novo, a gente tem a expectativa aqui dentro da casa que esse ano fique em torno de 3% e no ano que vem em torno de 4%. Então, a gente concorda bastante com o que o foco está demonstrando. Mas foi importante acompanhar essa dinâmica que a expectativa de inflação para 2017 e 2018 foi recuando, justamente porque foram os dados de coleta vindo mais fracos, a inflação de alimentos que veio bem menor do que o esperado para essa época do ano. Então, conforme os dados de PCA eram sendo divulgados, as casas iam revisando para baixo a expectativa de inflação. Então, já para 2019 e 2020, ela está ancorada em 2019 em torno de 4,2% e para 2020 em torno de 4%. Então, inflação bem controlada, isso é importante? Parece que não, mas é importante também porque o Banco Central tem um grau de liberdade maior. Conforme ele olhe para frente, veja que o mercado está entendendo que mesmo ele fazendo cortes de juros mais agressivos do que precificado anteriormente, e aí a gente vai com o resultado gráfico da direita, ainda assim ele acha que a inflação vai ficar controlada e que justamente esses cortes estão sendo feitos de forma responsável. Então, e aqui que a gente olha agora no gráfico da direita, a expectativa de selic para o final do ano, então de maio até setembro novamente. De novo, a gente tem agora a expectativa de juros era de terminar o ano em 8,5% em maio, e isso se manteria para os anos seguintes. Agora, a expectativa de encerrar o ano já está em 7%, isso também foi avançando conforme a inflação foi se mostrando menor, conforme os dados demoraram, os dados econômicos demoraram a reagir, então aquele sentimento de urgência de que o Banco Central precisaria cortar juros de forma mais rápida foi aumentando, então esses dois dados se responderam. Então, a expectativa de inflação menor permitiu com que o mercado traçasse uma selic terminal para o final de 2017, 2018, em patamares menores. Então, atualmente, a expectativa é de 7% para o final desse ano de 2017, por enquanto a gente também tem essa expectativa, mas na semana que vem a gente vai ter reunião do Copom, e dependendo do que o Banco Central colocar em seu comunicado, a gente pode até ver uma taxa de juros menor do que 7% ainda em 2017. Para 2018, a expectativa também recuou, mas ela permaneceu abaixo, ela permaneceu em 7,5%. O que a gente enxerga para o ano que vem? A gente já vai mostrar até mais um gráfico, precisamente mês a mês. Pode ser que realmente a taxa de juros vá abaixo de 7, acho que está se trabalhando para isso. Então, a gente teria um... Continuaria os cortes esse ano e no comecinho do ano que vem a gente teria mais alguma coisa. Mas, para o final do ano que vem, talvez o Banco Central faça algum ajuste, então eleve a taxa de juros em alguma coisa. Isso não é um erro, é simplesmente o trabalho do Banco Central. Então, agora que é o momento que a atividade estava mais reprimida, a inflação estava muito baixa, eles puderam realmente cortar além para dar e se estimular mais na economia. No ano que vem, eles fazem um ajuste fino, não é que eles perderam a mão. E para os outros anos, vocês podem ver que a taxa de juros está mais elevada. Então, ela já caiu bastante, já está em patamares próximos de 8. Agora, o que é interessante olhar para isso? É que justamente o mercado está dando um risco maior para o longo prazo do que para o curto prazo. Então, se ele entende que a taxa de juros vai ter que subir no longo prazo, é que ele entende que tem riscos lá fora maiores no longo prazo, riscos internos maiores. Então, por isso, a taxa de juros talvez tenha que voltar a subir. Então, a gente tem aqui, basicamente, nesse outro gráfico, em preto as taxas Selic, então desde 2010 até 2017. Em vermelho, a gente tem a expectativa de 12 meses de inflação suavizada. Então, ela andou bastante, mas ela começou a cair de forma mais consistente recentemente. E em amarelo, a gente tem a taxa de juros real. Então, recentemente, essa inflação, a expectativa de 12 meses, ela realmente apresentou uma dinâmica nova. Ela parece que, realmente, agora o mercado comprou essa ideia de que a inflação vai, pode estar começando a iniciar um novo ciclo de mais médio e longo prazo. Hoje, a gente vai ter uma inflação menor no Brasil. E isso permitiu, realmente, com que a Selic recuasse de forma mais rápida. E por tudo que a gente falou no slide anterior, e a taxa de juros real, agora sim, começa a recuar muito mais fortemente. E passando para a última parte, aqui a gente tem o que é essa tela cheia de número, parece uma confusão, parece que não dá para entender o que está aqui na tela. O que eu chamo a atenção aqui? Essa é uma tela da Blumber, e ela mostra o que o mercado está precificando para as próximas reuniões do Copom. Então, para quem tem, a Blumber é o CDI. Então, aqui a gente tem as reuniões do Copom, a gente tem na semana que vem, dia 26, a gente tem mais uma esse ano, dia 7 de dezembro. A gente vai ter, depois de 7 de dezembro, só em fevereiro, dia 8. Depois, em março, dia 22, e por aí vai. Junto a isso, a gente tem quanto que está precificado na curva de corte de juros. Então, para a próxima reunião, está, aparentemente, um corte de 0,75. Bem em linha com o que a gente tem aqui na casa. Acho que boa parte do mercado já entendeu que, realmente, vai ocorrer uma redução de 1 ponto para 0,75. O Willer, presidente do Banco Central, tem falado bastante da necessidade de começar a reduzir o ritmo de corte de taxa de juros para fazer uma transição suave do meio do ciclo para o final. E para dezembro, por enquanto, está a menos 43. Então, o mercado está caminhando para uma expectativa de corte de 0,5, que é o que a gente tem aqui dentro, que levaria a taxa de juros para 7%. Por que isso pode mudar? Na semana que vem, se no comunicado o Banco Central não der mais sinais de que está entendendo que precisa reduzir ainda mais o ritmo de corte de juros para chegar ao final do ciclo, talvez isso possa subir para um 0,75 e a taxa de juros pode encerrar o ano em 6,75. Pode ser que realmente se consolide o 0,5 e aí fique em 7 certinho. E para fevereiro, a expectativa está em algo perto de 0,25, então seria realmente chegar a um 6,75. O mercado não precifica que chegaria a 6,5, até a gente internamente trabalha com que realmente existe uma gesta de chegar em 6,5 e aí para o final do ano o BC subiria novamente os juros. Agora, essa alta aqui está até antecipado. O que é mais comum? Por que a gente não concorda com o que o mercado está precificando aqui especificamente? Então, antes das eleições, aqui a gente está falando de agosto, setembro, não é muito comum o Banco Central no mundo, não é Brasil, eles interferirem, interferirem tanto para um lado quanto para o outro. Então, a não ser que a situação seja muito caótica, bancos centrais não costumam subir ou cortar juros perto das eleições presidenciais porque isso acaba entrando no debate político e desvia a atenção de outros temas que são mais importantes. Essa é uma prática mundial, então não é muito comum que isso aconteça. O que seria mais comum? Aqui dia 1º de novembro tem reunião, aí sim poderia. Se a inflação subir, dependendo da dinâmica de inflação, de câmbio, de tudo que acontecer no ano que vem, pode ser sim que aí, nessa reunião de novembro, o Banco Central faça uma elevação de taxa de juros e a gente volte para cima de 7 para o final do ano, simplesmente para fazer um ajuste fino do que foi feito recentemente nesse ciclo de cortes de juros. Então, faz muito mais sentido entender que essa data aqui possa representar. Em 2014, logo após as eleições, ainda sobre o Tombini, o Tombini subiu juros na reunião que foi, a eleição terminou no domingo, na quarta-feira eles subiram juros. Então, esse é um cenário bem mais provável. Se quiserem tirar alguma dúvida sobre isso aqui exatamente, a gente pode conversar. Então, a gente vai tirar da tela aqui um pouquinho e voltar, passar para a parte de perguntas. Marcos, se quiser fazer algum comentário sobre isso, a gente vai ter agora um monte de empresas, as empresas listadas de fazenda, divulgação dos resultados e com certeza elas estão de olho nessa tela, estão pensando já se essa taxa de juros vai terminar em 7, se vai terminar abaixo de 7, se ano que vem vai subir, vai cair e essa dinâmica de inflação. Se você quiser fazer algum comentário já no link. Legal. Tem várias perguntas aqui para você, Gustavo. Então, depois a gente vai selecionar aqui. Se tiver alguma pergunta sobre investimentos, enviem para a gente. E quando a gente fala de investimento em ações, acho que tem, primeiro, uma notícia muito positiva para o investimento em ações, que é simplesmente aquilo que a gente vem falando o ano inteiro de 2017. A renda fixa vai perdendo atratividade. Então, o investidor que tinha aquele famoso 1% de rentabilidade ao mês, esquece, isso não vai ter mais. E vai chegar ao longo do ano de 2018 inteiro, a renda fixa ainda vai continuar com um patamar extremamente baixo em termos de rentabilidade dentro dos anos anteriores. Dentro de 2014, 2015, 2016, a gente vai olhar para 2017, 2018, com a renda fixa com um patamar muito baixo de rentabilidade, fazendo com que todos os investidores tomem uma decisão de alocar investimentos de risco, sendo a Bolsa uma das opções, uma das melhores opções. E a gente olha também para o resultado das empresas. O resultado das empresas, a gente sempre gosta de frisar isso. Então, vou falar aqui um exemplo que provavelmente eu já comentei com vocês, que é o caso da Magazine Luiza. Magazine Luiza, a gente estava... Nós fomos visitar a Magazine Luiza em janeiro desse ano, olhando para o desempenho que as ações tinham tido em 2016, e eles falaram para a gente a seguinte frase. Ao longo do ano de 2016, eles fizeram cerca de 80 milhões de lucro, e com a expectativa da queda de juros, eles iam fazer 140 milhões de reais de lucro. Isso independente da evolução da receita. Ou seja, se a receita deles fosse a mesma, de um ano para o outro, a expansão seria de 80 para 140 milhões de reais. Ou seja, uma expansão da ordem de mais de 70% de evolução. Isso com números bastante aproximados. O que aconteceu? Dois fatores. Lá em janeiro, a gente tinha uma expectativa de queda de juros muito mais gradual do que a gente realmente vai acontecer. A gente esperava a ordem de 10% para esse ano, e vai ser muito mais próximo do 7%. Essa é a expectativa aqui da casa. E também, os resultados da companhia melhoraram muito, e a expectativa de lucro, a última posição que a gente tinha aqui na casa, tem aqui na casa, é da ordem de 300 milhões de reais. Ou seja, a gente vai ver agora a temporada de balanço do terceiro trimestre de 2017. A maior parte das empresas estão alavancadas, ou seja, são beneficiadas com a queda das taxas de juros, no lado de menores despesas financeiras. E a gente também precisa lembrar aquelas empresas que são prejudicadas com menores receitas financeiras, ou seja, que geram caixa, que geram resultado financeiro com taxas de juros altas. Quem que é o principal caso? Que é uma ação que vem sofrendo em Bolsa, e esse é um dos motivos que o papel vem sofrendo em Bolsa, que é a própria Cielo. A Cielo, ela gera muita receita financeira, tem muito caixa, o caixa é muito alto, e agora com taxa de juros menores, ela gera um resultado menor e a ação acaba perdendo a atratividade por conta dessa menor evolução do lucro líquido. Ou seja, o lucro líquido não deve surpreender positivamente, pelo contrário, os resultados vêm perdendo a velocidade de crescimento e é por isso que o papel, esse é um dos motivos do porquê o papel não vem ganhando atratividade e pelo contrário, vem se desvalorizando em Bolsa. Então, se a gente fosse falar, talvez o setor de varejo seja um dos mais beneficiados em Bolsa agora na temporada de balanço por conta da queda da taxa Selic, por conta da taxa de juros, e o resultado financeiro da Cielo é uma das ações que pode decepcionar na temporada de balanço por conta também da queda da taxa de juros, além de outros fatores particulares do setor e da empresa. Então, a gente tem empresas que saem ganhando, outras saem perdendo, e a gente precisa selecionar, acho que na temporada de balanço agora a gente vai entender bem o impacto dessas taxas de juros nos resultados, principalmente nos resultados financeiros das companhias, e daqui para frente também a gente tem melhoria dos resultados operacionais. Então, esse é o grande resumo do impacto no resultado financeiro das companhias de capital aberto. Boa, então vou falar aqui já de algumas perguntas, se o déficit público impacta na inflação. Impacta, acho que o grande problema é como que a gente vai cumprir essas metas dos anos que vem, do próximo ano, dos outros anos, que ainda são bem elevadas e parece que tem bem pouco espaço para manobrar o orçamento público para chegar nesses resultados. Então, conforme fiquem mais incertos, se a gente vai conseguir cumprir ou não essas metas de governo, a gente muito provavelmente, muito provavelmente não, mas se não conseguir avançar com a discussão de algumas reformas, volta aquela discussão de espiral inflacionária, de possível insolvência da dívida. Por quê? Porque aí o Banco Central perde um pouco sua credibilidade, a expectativa de inflação volta a subir muito, porque com risco de insolvência da dívida, volta o questionamento sobre real força do Banco Central no controle da inflação. E aí com isso, impacta bastante. Então, pode ser com que, se a gente não conseguir avançar para reduzir esse déficit público nos próximos anos, volta a discussão de uma inflação mais alta. Então, de novo, a gente está com uma janela de oportunidade bem interessante, a gente está com a inflação bem mais baixa, conseguindo levar juros de forma sustentável para baixo. Falta, obviamente, organizar a parte macro, a parte fiscal, continuar com o ajuste fiscal para deixar as contas públicas sanadas de forma viável para os próximos anos, né, Marco? É isso aí. Tem duas perguntas rapidinhas aqui sobre Bolsa, né? A gente vai responder, enquanto o Gustavo atende aqui as demais perguntas. Só para falar sobre a expectativa de Bovespa aqui para o fechamento do ano, a gente tem um relatório que a gente publicou recentemente, agora com a atualização do Gadsen, ou seja, a expectativa de Bovespa para o fechamento do ano que vem, e a nossa projeção para 2018 é em torno de 90 mil pontos para o fechamento de 2018. Provavelmente a gente vai atualizar esses números após a temporada de balanço, incorporar os resultados, expectativas para o ano que vem. Mas olhando para 2017, a gente ainda vê potencial de valorização, mas não tão relevante assim. Lembrando que o grande peso aí do Ibovespa são o setor, principalmente do setor financeiro, e aí quando a gente olha principalmente para Itaú e Bradesco, a gente já vê duas ações relativamente bem precificadas. A gente não consegue enxergar mesmo, num cenário um pouco mais de médio prazo, a gente não consegue enxergar tanto upside assim. A gente teria que colocar algumas variáveis mais otimistas nas expectativas, principalmente evolução mais forte das carteiras de crédito, algo que a gente já começa a ver, mas não com essa intensidade, não com esse otimismo. Então a gente ainda vê um potencial de valorização para curto prazo do Ibovespa, mas principalmente por conta do setor financeiro, a alta não deve ser tão relevante. Então a alta deve vir muito da margem, ou seja, daqueles papéis que não andaram, como uma Petrobras que continua descontada, apesar da valorização no último mês, mas principalmente desses papéis que não andaram, e de outros papéis que não têm tanto peso assim, ou até papéis que não fazem parte do Ibovespa. Então é daí que vai se dar a alta da Bolsa daqui até o final do ano. No curto prazo, a gente não acredita que vai ser o setor financeiro que vai puxar a alta do Ibovespa daqui até o final do ano. E também falando de USE Minas, depois eu respondo particularmente sobre Ferbasa, USE Minas é um papel que a gente, para quem é cliente da XP, a gente soltou um relatório cerca de três meses atrás, o papel naquele momento já tinha até se valorizado um pouco, mas ele estava ali na faixa dos R$ 5,00. Para quem quiser, todos os relatórios estão disponíveis na rede, no seu login, acesso para todos os clientes da XP. E a gente soltou com um grande otimismo ali nos R$ 5,00, e aí o papel se valorizou quase 100% nessa janela de três meses, o papel já vem sendo negociado próximo dos R$ 10,00. E a gente continua otimista, lógico que o papel não deve dobrar de valor no curto prazo, mas a gente acredita que ele possa sim chegar numa janela de seis meses mais próximo dos R$ 12,00. Ou seja, tem mais potencial de valorização, os resultados devem vir bons, as revisões de expectativas devem acontecer após a divulgação do balanço do terceiro trimestre. Então USE Minas é uma recomendação de compra, a gente continua gostando, faz parte de todas as nossas carteiras. É um papel um pouco mais agressivo, mas é um papel que tem um momento muito favorável dentro da operação, dentro dessa recuperação da atividade econômica local. Então eu vou coletando outras perguntas aqui, tem muita coisa sobre Ferbaz, enquanto o Gustavo responde aqui as demais questões. Vou tentar ser rápido aqui. Na parte de reforma da Previdência, se dá para passar antes das eleições, agora a gente terminando a votação da segunda denúncia do presidente Michel Temer, com certeza o governo se direciona totalmente para a reforma da Previdência, se tem alguma chance de passar, vai ser agora em novembro. Então eles já estão discutindo, o governo já alinhou com a equipe econômica o que eles vão tentar passar da proposta original, vão tentar manter a idade mínima, 65 anos, homens, 62 mulheres. Tem alguns outros pontos, mas por enquanto o principal é esse, e eles estão pensando em aumentar a alíquota para 14%. Enfim, se passar vai ser agora em novembro, ano que vem praticamente impossível. Sobre BCBR, que veio de mais baixo, na verdade isso já era previsto, porque as vendas de varejo se dadam de agosto, vendas de varejo de agosto foram menores, a produção industrial foi menor também, então já tinha alguma expectativa realmente que esse dado fosse pior, nada muito fora do padrão, nada muito fora do esperado. Boa parte dos resultados de BCBR agora até o final do ano, então a gente está falando de setembro até dezembro, devem vir bem mais fortes, principalmente de outubro, novembro e dezembro. Expectativa é de um trimestre, que o trimestre cresça cerca de 1,5%, que o PIB cresça 1,5% nesse final do ano. Então provavelmente a gente vai ter dados de BCBR melhores. Bom, só para terminar aqui o nosso programa de hoje, as perguntas, da minha parte tem o pessoal comentando muito sobre Ferbasa, que eu comentei lá no meu programa de sexta-feira no 30 Minutos, para se aposentar com ações. A Ferbasa é um case muito particular, porque em grande resumo eles têm uma reserva gigantesca, principalmente de minério de cromo, talvez a maior reserva das Américas. Então é um ativo único e a demanda dele é muito mais ligada ao aço inox do que ao aço carbono, ao aço tradicional. E o aço inox tem um crescimento mais rápido do que o aço carbono tradicional. Então a gente vê muito construção civil, transporte, enfim, metrô, todo investimento de urbanização, ele demanda muito mais aço inox, que é um aço que tem uma durabilidade muito maior do que o aço tradicional. Então o crescimento continua muito forte. Recentemente a empresa acabou de anunciar, vocês podem entrar no site da companhia e anunciar, aumento do seu principal produto, que é a liga de ferro-cromo, para o quarto trimestre. Foi um aumento extremamente expressivo, na nossa avaliação não está sendo incorporado no preço. A empresa, lógico, não é que a empresa passa por dificuldades, todo business tem os seus riscos. Mas a empresa tem um caixa gigantesco, a empresa tem um caixa líquido muito grande. E aqui, como foi comentado aqui no chat, a empresa realmente é uma consumidora de energia, mas ela vem analisando alguns projetos estratégicos para a utilização desse caixa. Um dos projetos estratégicos, isso aí é público, a informação ela pode, a companhia ela pode tornar isso público em algum momento, esse estudo já vem sendo realizado há dois, três anos, como utilizar esse caixa. E provavelmente a utilização desse caixa pode ser em algum ativo de energia, ou seja, para ela reduzir a dependência que ela tem da chefe, do fornecedor, ou reduzir o risco da operação e trazer uma rentabilidade muito maior para a operação dela. Isso seria totalmente transformador. Só para o operacional da companhia hoje, que é um momento muito forte, geração de caixa da companhia, alta rentabilidade, só por esse momento a gente acredita que o papel deveria estar valendo no mínimo R$ 22,00 e é isso que a gente está olhando aí para o curto, médio prazo. Para o longo prazo a gente precisa entender um pouco do comportamento do minério, do ferro cromo, da liga, mas dependendo das variáveis a gente poderia ter um papel que poderia se valorizar muito. Os fundamentos continuam muito bons, independendo, a gente precisa entender um pouco o cenário para 2018, a utilização desse caixa de algumas variáveis, mas esse papel deve continuar uma tendência de valorização, já que os fundamentos sustentam que esse papel continua muito barato, muito descontado e deve continuar tendência de alta. Então, maiores detalhes eu recomendo, eu posso depois passar o link do programa que eu entrei em detalhes sobre o ativo e qual que seria o potencial de valorização desse ativo, particularmente, mas a gente continua muito otimista com as ações da Ferbase, lembrando que é uma small cap, tem seus riscos de liquidez no tamanho do ativo. Então, se tiver mais alguma dúvida sobre ações, envia aqui pelo chat para a gente responder as últimas perguntas. Então, perguntaram do BC se ele deveria evitar de reduzir juros agora para ter que subir no que vem. Então, essa crítica de manter juros constantes, na verdade, são dois... O BC pode cometer dois tipos de erro, que é o erro tipo 1, erro tipo 2. O erro tipo 1 seria ele não cortar juros agora para tentar deixar ele mais constante, mas, na verdade, isso penalizar a atividade e levar uma inflação realmente menor e ficar abaixo da meta. E o erro tipo 2 seria ele cortar agora mais, a atividade reage um pouco, é mais estimulada, a inflação reage, a inflação sobe um pouco mais do que poderia no erro tipo 1. O Ilan já comentou sobre isso e já mostrou que ele está bem mais inclinado para o erro tipo 2. E acho que, particularmente, a visão da casa aqui é que faz mais sentido, no momento, esse erro tipo 2. Porque a inflação está muito baixa atualmente, não faz muito sentido não ter que subir para o médio prazo. Acho que é mais importante... Acho que, no momento, esse erro tipo 1, erro tipo 2, não é tão crítico. Acho que o mais interessante é olhar, por exemplo, o avanço do BC na TJLP para a TLP, que é algo que, segundo estimativas, que é a taxa de longo prazo, agora que é do BNDES, que, segundo estimativas, isso pode reduzir em cerca de 1,5% a taxa de juros atual. Também, de novo, discutir a parte macro, porque sem ela organizada, sem a parte fiscal organizada. Isso, a parte do mesmo BC fazendo o trabalho dele, se as reformas não avançarem, não adianta nada, atrapalha bastante... Não adianta nada, não, mas atrapalha bastante. Então, eles vão ter que rediscutir várias coisas e a gente vai ver as expectativas subindo de tanto de juros quanto de inflação. Na pergunta da China, se já tem alguma notícia, se a gente já tem alguma conclusão sobre a reunião, ela começa hoje, ela termina na semana que vem, eles vão definir quem vai comandar o país pelos próximos cinco anos, sendo que do conselho permanente, dos sete membros, cinco vão ser trocados por conta de limites de idade máxima. E, por enquanto, não tem nenhuma novidade, o Xi Jinping sempre abre, o comandante sempre abre o Congresso. Então, hoje, o Xi Jinping, ele falou que acha que o governo tem uma importância, tem que ter um peso maior, um papel maior nos mercados, ou seja, ainda mais para a área de regulação mais forte. Lembrando que no primeiro mandato dele, a grande bandeira foi diminuir a corrupção, foram mais de um milhão de pessoas acusadas de corrupção nesses últimos cinco anos. Teve várias críticas falando que isso poderia ser para simplesmente limpar aqueles nomes de oposição, outras acham que não. Mas, assim, então ele já falou sobre isso, sobre ser mais linha dura, mas também falou que os mercados desempenham um papel muito importante, e que ele aprecia muito isso. Então, acho que a gente vai chegando ao final, né, Marco? Deixa eu só responder a última, da última pergunta aqui, rapidamente, sobre Braskem, para a gente terminar o programa dessa quarta-feira. Restoração societária da Braskem ainda não tem nada público definido, a única informação que a gente tem é que a Petrobras tem interesse em se desfazer desse ativo. Essa é a principal informação. mas aí chegou a ventilar na mídia, não é uma informação pública, a gente não tem essa informação, a empresa até desconfirmou, ou seja, não confirmou essa notícia de que poderia ir para novo mercado. A gente viu o movimento da Vale esse ano, mas recentemente o movimento da Suzano que está indo para novo mercado, é algo que pode valorizar muito as ações, então ficar muito de olho nesse movimento de restoração possível, o movimento de restoração societária da Braskem, porque a Petrobras já sinalizou interesse em se desfazer desse ativo. E aí, como a gente sempre brinca, onde há fumaça pode haver fogo, então realmente se a empresa ir para novo mercado, a gente vê um potencial de valorização muito forte, seria uma possível destrava de valor para o ativo, lembrando que facilitaria tanto o processo de venda da Petrobras, poderia atrair um interessado, e também faria a ação se valorizar muito e a Petrobras vender por um preço melhor a participação dela na Braskem, mas publicamente a informação que a gente tem até hoje é que a Petrobras tem interesse em se desfazer desse ativo, mas também não é uma operação tão fácil de ser vendida assim, é uma operação grande, para você encontrar um controlador, provavelmente não ocorreria na Bolsa essa operação. Então a gente vai ter que acompanhar os próximos passos dessa operação, mas é uma ação que continua com bons fundamentos, fundamentos muito fortes, muita atenção aos resultados do terceiro trimestre, ação muito descontada, e se realmente acontecer esse movimento de mudança societária, ou a saída da Petrobras, dependendo como acontecer, as ações podem realmente ter um impulso muito forte na Bolsa. Então os fundamentos já justificam a compra, dependendo como acontecer, essa ação tende a se valorizar muito forte em um curto espaço de tempo. Então era isso da nossa parte, muito obrigado a todos pela presença nesta quarta-feira, esperamos todos na semana que vem. Pois é. Então pessoal, espero que todos tenham aproveitado o tempo aqui, tenham tirado a maior parte das dúvidas, e de novo semana que vem, se tiverem algum tema que não tenha ficado claro, podem falar aqui, que a gente vai dar uma olhada. Acompanhe o cupom, a expectativa da casa é de um corte 0,75, mas é importante também olhar o comunicado, que é o que o Banco Central divulga logo depois, por que eles fizeram isso, o que eles estão olhando, e uma semana depois a gente tem a ata do cupom. A gente vai comentando sobre esses dados aqui, outros importantes. Então, até mais pessoal. Tchau. 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 Tchau.